Que bom tê-los aqui no canal. É com alegria que hoje venho partilhar informações sobre a congregação dos teatinos. Nesses últimos vídeos estou trazendo vários assuntos relacionados ao concílio de Trento. Nesta época a igreja católica vivia o período da chamada contra-reforma ou reforma católica que foi muito rico em crescimento e fortalecimento da igreja com a criação de diversas congregações. Hoje vamos explorar a história, os valores e a missão da Ordem dos Clérigos Regulares ou Teatinos, também conhecida no Brasil como Ordem de São Caetano. Você já ouviu falar sobre esta congregação e como ela impactou positivamente naquela época? No início os fundadores não pensaram na criação de uma Ordem, mas sim em um grupo de sacerdotes que vivendo em comum se organizassem sobre uma regra, de onde vem o nome Clérigos Regulares. Os Clérigos Regulares, teatinos, é uma Ordem religiosa masculina que foi fundada em Roma em 14 de setembro de 1524 no dia da festa da exaltação da Santa Cruz. Tinham como traços característicos o abandono total nas mãos da Divina Providência, a cruz desnuda como verdadeiro amor levado à doação total. Para São Caetano os Evangelhos foram a alma de toda a toda a reforma da Igreja, no clero e no povo de Deus. A Eucaristia foi o centro de sua vida, dando energia à sua vida cristã, sacerdotal e religiosa. Nossa Senhora da Pureza iluminava o fundador e instigava a lutar pela sua limpeza de alma. Além do fundador São Caetano Tiene, teve como cofundador João Pedro Carafa, na época bispo de Tiele, na Itália, cujo nome latino era Teatis e seu adjetivo derivado Teatinos, do qual provém o nome Teatino. João Pedro Carafa, mais tarde seria eleito pontífice assumindo o nome de Papa Paulo IV. A cidade de Tieti, hoje se chama Chieti. Contaram também com a participação de Bonifácio de Colli e Paulo Consigliere. Estes religiosos tinham por objetivo viver de acordo com os primeiros apóstolos, isto é, como está retratado na Bíblia no livro do Ato dos Apóstolos, exaltando a fé em Jesus Cristo e colocando o amor como base de todas as ações. Tinha como propósito reformar a estrutura da igreja, começando pelos seminários, onde através do ensino os estudantes desenvolvessem qualidades consideradas como a própria palavra nos indica. Sacerdos significa sagrado e otis significa representante. O sacerdote deveria ser virtuoso, despojado dos bens materiais e levar uma vida dedicada apenas à religião. Era necessário também dar a esse futuro padre uma formação intelectual sólida, capacitando-o para exercer as funções de celebração de cultos, sacramentos e pregações. O carisma dos teatinos é guiado pelo princípio, sem outra regra, além do amor, enfatizando a vida de oração, a renúncia e o serviço aos pobres. A congregação de teatinos gerou homens de fé, como podemos ver pelo número de sacerdotes proclamados santos. São Caetano de Tiene, conhecido por sua devoção à providência divina, pois no momento da fundação o Papa perguntou como é que eles iriam sobreviver. Então ele esclamou dizendo da divina providência. Além de ser seu fundador e exemplo, é um dos santos mais venerados da ordem. Podemos enumerar também outros santos teatinos, como Santo André Avelino e São José Maria Tomasi, e pelos beatos Giovanni Marinoni e o beato Paolo Burali da Arezzo. A congregação tem as seguintes datas comemorativas. 3 de janeiro, São José Maria Tomasi, 8 de maio, Nossa Senhora da Pureza, Padroeira da Ordem Tiatina, 7 de agosto, São Caetano, 10 de novembro, Santo André Avelino e 30 de novembro, o apóstolo Santo André. Em 14 de setembro de 2024, a congregação completa 500 anos da sua fundação. No Brasil, os primeiros missionários teatinos eram Padre Francisco de Lúcia, Padre Leneu Bincelli e Irmão Gabriel Mesquida. Depois de terem passado 45 dias em São Manuel, São Paulo, aprendendo português, eles foram recebidos em fartura, também em São Paulo, pelo povo e pelas autoridades civis, iniciando seus trabalhos apostólicos no dia 1º de julho de 1951. Sentindo a grandiosidade da Messe em terras brasileiras, com um povo com histórico de tradição marcada pelo cristianismo e que Deus muito poderia fazer por meio deles, sentir a necessidade de muitos operários, jovens que a exemplo de São Caetano se despojassem de todas as coisas, renunciando a civismo e se entregando inteiramente ao serviço da palavra e ao anúncio do Cristo ressuscitado para estabelecer o reino de Deus entre os homens. Não podendo permanecer dependentes da vinda de padres italianos, os dois padres teatinos que estavam no Brasil, impelidos pelo Espírito Santo e incentivados por muitos, começaram a preparar a fundação do primeiro seminário teatino na América Latina. Em 1960, chegaram o padre Gabriel Dárida e o padre João Ferretti, vindo exclusivamente para essa finalidade, dedicaram o seminário teatino ao Papa São Pio X, em reconhecimento ao mesmo por ter sido o restaurador da ordem. Neste ano, completam 73 anos no Brasil, estando localizados na cidade de Fartura. Com esta pequena explanação, espero tê-los levado a compreender a dedicação dos teatinos à oração, à formação espiritual e ao serviço aos necessitados. Muito obrigado por compartilharem este momento de crescimento comigo. Que possamos continuar a aprender e crescer juntos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus os ilumine e proteja e até o próximo vídeo.